Bom dia, e nesta altura a avenida toda a aplaudir, já vão, e vão aplaudir também muito a próxima marcha em competição que é da Penha de França. Tenho dois padrinhos que são dois veteranos. É ou não é dois veteranos? Muito bem, então, a coletividade é o Sporting Clube da Penha e tenho estes padrinhos maravilhosos, a Salome Calder e o Rio Andrade. Olá! Olá! Boa noite! Estás muito bonito e estás muito bonita também! Obrigado! Você já, quer dizer, ter descido a avenida várias vezes dá o quê? Dá menos nervos, dá segurança, dá... Olha, hoje num post que escrevi no Instagram, disse que acho que não há palavras para explicar o que é descer esta avenida, na realidade, porque é uma miscelânea de sentimentos das pessoas, o carinho que querem dar aos padrinhos, aos marchantes, a todas as marchas, é uma sensação indescritível. E tu, Salome, não vais descalçar este ano? Eu não vou descalçar este ano, se calhar é ele que me descalça a mim, logo vamos ver, mas descer a avenida é aquele frio na barriga, é um orgulho estar aqui a representar a Penha de França, com estes marchantes maravilhosos que eu tenho aqui atrás de mim. Não estou a ouvir, não estou a ouvir ninguém. Muito bem, estão preparados? Vamos embora, eu vou soltar a marcha com uma quadra. Fala do parque e da revista, este ano, a marcha da pena, para que o passado resista, não há mal que daí venha. A marcha da Penha de França! A marcha da Penha de França! O coração a bater por ti! A minha marcha é linda! O coração a bater por ti! Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, sempre, marcha, Penha de França! Aplausos! 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 E não há peça negra Entre esses dois amantes Andando com esse mal De novo e o sul E moro sobre as ruas De igual ao ar É uma paixão, um poema Amado por um século Resolado por uma marcha popular Banha de França, eu sou banha de França Não se explicará, confesso E nunca se desvanece Sem ninguém do nosso engana Do nosso bairro Amado por um nosso bairro Sá de Lisboa, adorada O santo é tão infectada Por grações de filha e ganha Banha de França, eu sou banha de França Não há marcha com mais luz Nosso coração, todos os somos A banha a marchar O nosso bairro tem colorado Lindo, lindo, lindo Mas o nosso cidadão O santo é tão infectado E é de mim a ser paz Banha de França, eu sou banha de França Do nosso bairro Amado por um século Banha de França, eu sou banha de França Não há marcha com mais luz Nosso coração, todos os somos A banha a marchar O nosso bairro tem colorado E muito orgulho Traz a luz nesta cidade Com emoção de verdade E alegria sem paz Atenção companhia O espetáculo começa Dentro de cinco minutos Tô aqui, tô aqui Quando Lisboa desce As luzes ganham mais brilho Mas para a noite comer-se Falta a acordar o seu filho Levanta-se para viver Em cada palco que entoura A torna da palco que é Três, cem anos, tudo desboa Portas abertas para a cidade Estás a chegar a multidão que quer lutar Levanta-se vida, a liberdade Que nasce a noite que é o povo que nasce Porto-mei é, a noite é tua O que o Tiago tem nas vidas que é de morrer Mas para Lisboa é tua rua Para festejar os teus reanos de glória Quando desce a rotina Traz o povo a Paulinho Lisboa é sempre menina E o passado é raio Raul e Vó e Vasquinho Trazem Lisboa a voz E atriz e atriz e viva e rio Todos nós somos nós Portas abertas para a cidade Estás a chegar a multidão que quer lutar O alto dia, a liberdade Que nasce a noite que é o povo que é de morrer Porto-mei é, a noite é tua Porque o Tiago tem nas vidas que é de morrer Mas para Lisboa é tua rua Para festejar os teus reanos de glória E assim foi É mais